É uma casa que nasceu com uma proposta de contemplar a cozinha e o costume de vários países que são banhados pelo Mediterrâneo. Aqui a gente contempla um pouquinho de Itália, Portugal, França, Grécia. A gente trabalha com massas, risotos, pescados, frutos do mar, diferentes tipos de carne, aves diferentes também. A gente tenta trabalhar com um cardápio bem completo, apesar de não ser um cardápio extenso. Nós temos, em média, cinco opções por cada subgrupo de cardápio. O estilo da casa entra nesse mesmo clima? Sim, a estrutura física da casa, para não ficar muito perdida, a gente precisa escolher um local. Então a gente focou um pouco na Toscana, então a gente tem terracota, janelinhas simétricas quadradas na parte de fachada, alguns elementos de iluminação recortados na chapa, onde a gente tem videiras, ramos de oliveira, taças de vinho, muita pedra, muita rusticidade para remeter um pouquinho àquela região. Uma sugestão do cardápio é o Tagliatelle Nero, uma massa tingida com tinta de lula, acompanhada de frutos do mar. E aqui, há a possibilidade de harmonizar com o azeite. Nesse caso, podemos utilizar o frutado leve ou o aromatizado. No Brasil, as pessoas estão acostumadas a consumir massa com frutos do mar com molhos atomatados, é uma influência do sul da Itália. Aqui a gente não faz isso, a gente cozinha os frutos do mar em vinho branco e um caldo de peixe que a gente mesmo faz, um mix de ervas frescas, tomate fresco, e no final a gente entra com um pouquinho de manteiga junto com esse caldo de peixe, o amido da massa, ele monta um molho que até então era muito líquido, era vinho, caldo. E aí ele ganha uma consistência de creme, de molho, e é um prato muito leve, que tem um gosto de mar, assim, muito presente, muito bacana. E aqui os pratos, eles são harmonizados não só pelo vinho, como pelo azeite também. São dois universos muito parecidos. Existe uma infinidade de uvas que podem ser produzidas em diversos tipos de vinho. Exatamente assim funciona com as olivas, com as azeitonas. A gente tem diversos tipos de oliva que produzem distintos azeites. E tanto o vinho quanto o azeite, eles podem harmonizar e melhorar um prato. Um prato muito leve, uma salada, um pescado, a gente usa um azeite frutado leve, um azeite mais fácil de se degustar. Se a gente vai subindo, vai subindo, pra pratos que tem mais cor, prepara-se com carne vermelha, muito apimentado, você precisa trazer azeites mais fortes, senão você não vai sentir esse casamento dos dois. E aqui você dá a oportunidade pra quem frequenta a sua casa de experimentar diversos tipos de azeite, provar. Na mesa já ficam três cerâmicasinhas com três tipos distintos de azeite. Fora isso, a gente tem uma mesa de degustação, que ficam abertos seis, oito, às vezes dez rótulos diferentes. Nossa equipe é treinada pra poder acompanhar essa degustação e falar um pouquinho de cada óleo de oliva, explicar a peculiaridade de cada um ou de cada país. Aqui a gente tem, na nossa direita, um azeite filtrado e aqui um azeite não filtrado. Você vai perceber que o da esquerda ele é muito mais opaco. Sim. Como ele não foi filtrado, ele tem micropartículas orgânicas, simplificando pedacinhos de azeitona. Então, normalmente são azeites mais frutados, ele tem um sabor do fruto, da oliva mesmo, não é aquela coisa tão de óleo. Ele tem um frescor muito intenso e, às vezes, faz com que a validade dele caia na metade. É fácil de entender porque ele tem muito produto de matéria orgânica dentro. E aí Legenda Adriana Zanotto